Hey pessoal, sejam bem-vindos a Kingdom Hearts 3 Dessa vez nós estamos atrás de cubos pretos em cima de um prédio Sabe-se lá porque, mas só temos que chegar até lá o mais rápido possível O Hiro disse que provavelmente é um pouco diferente dos robôs que ele criou, dos micro-robôs Então eu não sei o quão diferente eles são, o que distinguem eles, mas eles definitivamente são um pouco estranhos Mas esse daí não tem fomato de coração, que alivia um pouco as coisas, já que, é... Era difícil de acertar aquilo Mas sem uma estratégia, nós só estaríamos perdendo a nossa força Se nós sabíamos onde atacar... Sora, eu tenho isso, estou enviando um software AR update Isso vai mostrar onde está a base O Dark Cube é a weak pointe Eu estou vindo para ajudar Hiale Teknikom Uh... Isso é estranho É isto Está throw 김밥? Apartado Hero, quem é diário na display? É Você... conhece esse cara? E agora, entra o super-villain. Ele definitivamente tem a sensação. Ficou engraçado. Riku... mas... Como se esse experimento estúpido já não fosse um descanso. Ah? Oh? Onde você conseguiu isso? Hiro, você conhece ele? Sim... Não está muito pronto. Esse é o primeiro chip que eu fiz para Baymax. É cheio de programas de combate. Programas? Sim, eles dizem Baymax como reagir. Isso significa que é como seu coração? Sim, sim. Então, mais. Riku! 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 Oh, não! Sora? Estou no caminho. Eu tenho que olhar para o meu time. Vocês vão encontrar o melhor. Lembre-se de usar o dispositivo de AR para atingir o corpo. Eu tenho! Legal, nós temos que focar no núcleo e dessa vez ele tem um que facilita muito as coisas. Eu ainda não acredito que o Sora por um segundo sequer acreditou que aquele fosse Riku o verdadeiro. Ele não estava meio novo demais para ser o Riku o verdadeiro? É, eu não sei, mas estava bem na cara, pelo menos para mim. Nossa, esse cara não para de atirar. Quando que... Meu Deus! Foi isso que o Wasabi disse com mão cheia? Ah, droga. Ok, calma. E agora, o que eu faço? Eles estão... Calma, meu Deus. Ele precisa mostrar o núcleo para poder atacar. Ele não vai mostrar o núcleo em nenhum momento. Meu Deus, o Sora desvia disso rápido. Ok, conseguimos. Isso parece super mortal, mas... What the fuck? Eu não estou conseguindo acertar. Oh, olha o teu núcleo. Ok, vamos lá. Vamos acertar o possível o Sora. Ele não tem muita barra de HP, o que é ótimo, mas... Será que ele vai conseguir? Eu acho que eu não vou acertar, eu estou muito longe, né? É... Acertei um pouco, mas não o suficiente. Ele vai voltar para essa forma agora. O núcleo ainda está exposto, o que significa que eu posso continuar atirando sem problema nenhum. E agora eu tenho um High Wind para poder ir para a segunda forma da Keyblade. Tomara que isso dê mais dano, claro. Porque essa forma é um absurdo de dano que ela dá, mas... É... Estamos... Estamos saindo bem aqui. Eu não estou reclamando. Está até aqui um bom off-push de dano, mas... Agora é a hora que ele vai nos atacar e eu não consigo atacar o núcleo dele enquanto isso. Eu só tenho que tomar cuidado porque esses ataques são muito rápidos. Oh, droga. Calma. Ok. Calma. Não, não, não. Sora, cuidado. Cuidado, cuidado. Ele vai voltar com o núcleo agora? Não. Ele vai fazer... O que que ele vai fazer? Droga, de novo isso. Cuidado. Só tem que ficar adivinhando. Se eu só ficar andando eu acho que eu estou seguro. Não é? A não ser... Droga. É. Ok. Eu achei que eu conseguiria desviar se eu fosse um pouquinho mais rápido do que isso, mas eu acho que não. Agora você tem que tomar cuidado dele. Agora vai formar a mão? Não. Agora é o núcleo de novo. Beleza. Vamos lá. O máximo de dano possível, Sora. Você consegue. Eu não sei porque ele não trouxe a mão dessa vez e ele está perdendo muito tempo, mas... Vamos usar o nosso link do Lilo State, pessoal. Ai, eu não faço ideia de como que eu usei isso, mas ele é muito fofo. Ahn... Ok. Eu sei que eu posso desenhar com isso. Huh. Ok. Oh. Nossa, isso é... Ok, calma. Eu acho que eu estou entendendo. Pera, eu tenho que vir para cá. Foge de Sora. Meu Deus, o que que é isso? Ok, estamos seguros. Estamos seguros. Eu acho que eu consigo criar um desenho e quando eu finalizo... É o que vai acontecer? Ahn... É. Eu usei isso da maneira errada, mas... Isso foi muito legal. Eu só precisava ter usado certo. Eu vou trabalhar para usar isso certo da próxima vez. Bom. Cadê o núcleo dele de novo, droga? Isso é mal. Calma aí, Sora. Cuidado. Eh. Beleza. Socorre, socorre. Por aqui. Droga, eu queria muito ter usado o link do Lilo State melhor. Mas tudo bem. Agora eu posso trazer o BMX em ação. Por favor, mostra o núcleo. Eu usei sem ver o núcleo. Droga. Eu devia ter esperado ele mostrar. Ai, perfeito. Vamos lá, BMX. Deu o máximo de dano possível. Nossa, ele está... Ele está derretendo esse núcleo. Olha o dano do BMX, cara. Continua sem, mano. E agora vamos finalizar. Só para não perder a oportunidade. Vai que ele desfaz o núcleo, sei lá. Ele só está com mais duas barras de HP, pessoal. É agora. Talvez não agora, mas da próxima vez com certeza, né? Ele ainda está com o núcleo e a mostra. Vamos lá, pessoal. Continua atirando enquanto eu fico daqui de longe só observando e fugindo dessa mão gigante. Droga. Estamos bem. Estamos bem. O Pateta eu acho que não. Porque ele deu um grito meio esquisito ali, mas... Ele vai fazer outra mão de novo. Aparentemente não. Não. Não, ele vai sim. Droga. Cuidado. Droga. Não. Eu deveria ter desviado um pouco depois. Tudo bem. Por que você está rindo, Pateta? Olha o núcleo. Ok. Ele só tem mais uma barra de HP. Agora? Agora sim. Ele só tem mais uma barra de HP. Vamos lá. Será que eu consigo tirar toda a vida dele aqui agora durante esse combo? Metade da barra de HP. Falta pouco. Oh, não. Droga. O que ele vai fazer agora? Ah, não. De novo isso. Ai. Cuidado, Sora. Eu não sei o quanto de dano isso dá, mas isso não parece bom. Pela quantidade de lerdeza que isso é. Tá legal. Vamos lá. Eu consigo... Eu não consigo acertar isso enquanto ele está em movimento. Consigo. Eu acho que não. Eu tenho flare force. Talvez se eu conseguir usar quando ele estiver vindo para mim. Eu consigo acertar ele no caminho. Mas eu não quero arriscar. Isso é muito arriscado. Oxi. Está fazendo ver esse... Eu devia só usar, mas... Não. Não vai dar tempo. Espera aí. Agora que ele vai formar o núcleo. Beleza. Essa é a hora. Se eu conseguir chegar nele pelo menos, né? Meu Deus. Eu não consigo alcançar ele. WTF? Jogo? Eu não consigo alcançar ele. Eu literalmente não consigo. Ok. Agora eu consegui. E agora... Eu vou finalizar... WTF? Não! Não! Eu não queria usar ele. Ela é horrível. Ela é o pior link de todos. Acredita em mim. Olha só por isso. Isso não vai dar dano. Isso não vai dar dano algum. Muito provavelmente porque eu errei, mas é difícil até de acertar com ela. Isso é horrível. Esse link é horrível. Tá legal. Quebrou um pouco do clímax. Eu queria ter usado o Tandaga, mas... A Ariel apareceu na frente porque eu tava com o skill set errado. Dessa vez... Vamos só ignorar e ir pra cima dele direto. De uma vez por todas. E finalizar isso. Mamãe! Hua! Xavier! Amex. Oh, isso não é para você. Ou seja, não até que estamos terminando. Riku, é você? Por que você parece assim? Os looks são deceitantes, mas o coração? Você sabe que é eu. Eu sei que Riku não faria isso. Não sem uma boa razão. Uma razão? Quando isso importa? Nós estamos tentando um descanso com os outros desde que nós somos crianças. O que? Não se escuta para ele, não é? O colt significa que ele está com a Organização 13. E isso significa que ele não é realmente Riku. Mais do que você achar. Nós derrotamos Ansem e Xehanort, todos os últimos deles. Mas ainda, eles todos voltaram de novo, certo? Então, talvez esse Riku voltou também, do momento em que Ansem possesse ele. Sim, desde o passado. O que? Como? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Mas você tem um corpo. Xehanort's heart deixou seu corpo para viajar por volta do tempo. Ele precisava dizer ao seu jovem de seus grandes planos que ele tinha em seu lugar. No passado, seu corpo permaneceu e esperou os anos até você e eu vim. Xehanort's heart possuiu mim e se tornou Ansem, o primeiro adversário que você faced. O resto de ele, o peço que ele deixou por trás, tomou o nome Xemnas e criou a primeira organização. Tudo foi parte de um plano maior para trazer Xehanort em contacto com os melhores hearts, enough de eles para formar a verdadeira organização XIII. Eles poderiam vir de qualquer lugar, any when. Just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in. Vessels? Replica! That's right. The Replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave! What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from Data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well I'm sorry about that. But I promise, I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! We gotta stop him! Guys! Huh? You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah. You're right. Let's regroup. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred. Not now. Huh? Huh? His name is Riku? And you know him? Yeah. Well, I know A him. That one is a fake! The fake ones with Organization 13, our arch-nemonies! Okay, but how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart, and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. No, this could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah. This Baymax, he's actually the second model. No offense. I am a robot. I cannot be offended. Hmph. It's a long story. But the first Baymax and the chip I made vanished into another dimension, along with the microbots. The chip's back. So the first Baymax might be back, too. Hero. Those who suffer a loss requires support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's go on. Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Hope it's learned some new tricks. Yeah. Now it's got to face all of us. That's right. Freddy want to destroy! Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah. Hmph. Which adds up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that. It's working together. Myla, that's something funny. Trusting friends. In every heart, there's hope. Yeah. You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real. What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! Yeah. Wait! That's... Baymax. What? No way! Okay. Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax is like my family! Please! Give me back, my friend! Ha 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 ha! Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend right in front of him. Wait! Hiro! Oh, no. Hiro! Hiro! Hiro, tell us. What should we do? Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora? He has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh, no. Sora, take Baymax. Okay. Baymax! I am ready, Sora. I am ready. Wow! Sora! Esse não é o BMAX de verdade. O que importa é o coração dele, não é? Essa é a lição que nós aprendemos aqui nesse jogo sempre. Eu vou ter que ficar correndo atrás dele até... Não me diz que eu tenho que derrotar ele no meio do ar. Tá legal, a gente tá dando moda nele, eu não tenho o que reclamar mais. Talvez seja um pouco chato, entediante, eu não sei. O BMAX vai ter que aprender a desviar dessas coisas. Eu acho que eu não precisava ter desviado dessa vez, mas tudo bem. Parado aí, BMAX número 1. Cara, eu me sinto meio mal pelo BMAX 2. Ele é uma versão que veio depois, obviamente, mas... Ao mesmo tempo ele é tão BMAX quanto o BMAX 1. Mas o BMAX 1 tem aquele valor sentimental que foi o do Tadashi. Droga! Eu acho que de qualquer maneira eu me sentiria mal. Uh, eu consigo me curar aqui no meio do caminho. Eu não sei porque isso seria o último, já que eu tô literalmente tancando bastante. Ele não tá me dando tanto dano assim, então... Eu não sei porque. Talvez isso dure demais essa luta, essa correria um atrás do outro. Ao ponto de eu não conseguir... Ao ponto de eu não manter minha vida o tempo inteiro sem curar. Eu não sei, eu só sei que eu quero derrotar ele logo. Porque isso vai demorar, pelo que parece. Droga, cara! Eu tava indo tão bem e agora eu não tô... Meu Deus! Nossa, cara! Cuidado, BMAX número 2! É um pouco chato chamar ele de BMAX número 2, mas... Eu me acostumei agora sim, porque o número 1 tá literalmente ali na frente. Ai, ainda dói ver ele assim, mas tudo bem. O Hero poderia criar um segundo chip, um chip mais inofensivo pro BMAX número 1. E sei lá, se jogar ali no meio e colocar o chip nele, tirar o chip do Karate e colocar nele. Pelo menos isso... Eu vejo isso acontecendo no filme, se fosse o caso, mas não é. Estamos em um jogo e quem tem que decidir isso é o Sora. E o Sora não sabe nada sobre tecnologia, mas tudo bem. Droga, cara! Eu não consigo mais tirar a vida dele tão rápido quanto eu tava tirando no início. Volta aqui, BMAX número 1! É só parar de... Dar curvas! Eu não consigo acertar no meio dessas curvas! Droga! Ok! Vamo lá! Por favor, cara! Colabora! Droga! Essas cenas são muito... Wait! What? What? Finalmente! Isso agora sim vai ser legal! Sem mais correrias, BMAX! Oxe! Ahn... Cuidado! BMAX número 2! Eu vou tentar chamar os dois de BMAX... Não, eu não vou conseguir! Vai ter que ser BMAX 1 e 2! Oh! Nossa! Esse cara é rápido! BMAX número 1! Meu Deus! Ele parece que tá na Ridge Farm! Caraca! E eu noto numa boa situação aqui! Calma lá! Agora sim eu noto numa boa situação aqui! Eu queria manter um pouco de vida pra poder curar tudo depois, mas eu acho que eu nem curo tudo, então... Ahhh! Droga! Cuidado! BMAX número 2! Ok! Vamo lá! Boa! Boa trabalho! BMAX número 2! Tudo bem que você... Ai! Você tomou o dobro de dano do que você deu, mas tudo bem! Aos pouquinhos ele chega lá! Eu não acredito que o BMAX número 1 consiga se curar porque ele não tem o chip de... Ai droga! Agente médico pessoal! Então... É! Isso me dá vantagens um pouco por você ser médico! BMAX número 2! Droga! Calma! Calma! O que ele tá fazendo? Ele vai muito rápido cara! Eu acho que no momento que... É! Esse é o momento perfeito! No momento que ele termina o combo dele é a hora que a gente tem que ir pra cima! Porque ele não vai ter como nos atacar nem desviar! Ele fica um pouquinho parado naquela hora! Então... Droga! Calma! Ele tá criando mais cubos! Eu tenho que tomar cuidado com eles também porque eu não sei o que ele quer fazer com esses cubos! Se eles me derem um CC Lock em qualquer momento... Esse pode ser o meu fim! Droga! Cuidado BMAX número 2! Droga! 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 Ah! Ok! De bem que ele não combinou com nenhum combo dele de dano! Eu tenho que tomar muito cuidado e não entrar em um CC Lock desse cara! Nossa! Uma boa situação de vida de novo! Calma lá! Beleza! Me curei! Ok! Ai droga não! Que problema se esses cubos que me dão... CC Lock cara! Ok! De novo! Sky Strike! Eu posso guardar isso pra qualquer momento mas eu quero usá-lo agora! Porque... Quanto mais rápido eu matar esse cara melhor! Eu não sei! Eu não to muito confiante com o BMX aqui! Pra aguentar todo o dano desses cubos que ele invoca então... Ai! Cadê ele? Ai droga! Ah! Ok! Só tá com mais... 3 vidas e... Um pouco menos de... 4 vidas! Um pouco menos de 3 vidas e meio na real! Ah droga! Meu Deus! Que que é isso? Ok! Eu não sei... Eu não quero descobrir o dano que isso dá! Só quero... Tentar tirar logo todas as barras de vida dele! Ele tá com 3 barras agora! Tenta desviar disso de novo! O BMX é só voar! E agora... Parte pra cima! Droga! Ah! Sky Strike! De novo! Vamos lá! Pelo menos de se manter seguro de tudo que tá acontecendo em volta! Eu sei que eu não vou tomar dano enquanto eu tô fazendo isso então... Por mim tá tudo sob controle! Oh droga! Cuidado BMX! Cuidado! Ah! Corre! Usa de novo o Core Synergy Spray! Quer dizer... E agora... Ah! Ele só tá com uma barra de HP! Falta muito pouco pessoal! Eu só preciso de uma boa brecha pra poder atacar ele! Falta pouco BMX! Menos de uma barra de HP! Vamos lá! Ele tá com os comentários da vida! Ah! Droga! Droga! Agora... Essa é a hora que eu tenho que... Gastar tudo pra cima dele! Falta muito pouco meu Sky Strike também! Eu acho que quando eu conseguir o... O Sky Strike vai ser a hora! Só preciso de mais um golpe! E agora sim! É a hora do Sky Strike! BMX! Número 2! Ah! Ah! Ah... Ah kayak kuniju! Ah! Ah.. Ah! Ah... Guys, Hiro. Então, nós estávamos para ele? O modo de segurança se ele está colocando muito estresse, então ele provavelmente está apenas em stasis. Vamos ter que destruir a chipe, se queremos ser certeza. Mas... você está certeza? Sim, cara. Você não precisa ir tão longe. Talvez nós possamos encontrar outra maneira. Não. É a coisa correta para fazer. Tadashi... Eu deveria ter feito a mesma coisa. Mas, Hiro... Isso não é o coração do Baymax? Isso não é o coração do Baymax? É tudo bem. Baymax está aqui. Eu... 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 E... E... É assim, senhoras e senhores Nós encerramos o mundo de São Françóquio E não só isso Mas de todos os mundos da Disney Desse jogo, eu mal vejo a hora Daqui pra frente Kingdom Hearts vai seguir um caminho Completamente diferente E é isso que todo mundo tava esperando, não é? Ai cara, eu mal vejo a hora Eu quero terminar esse episódio aqui pra poder começar logo o outro Mas eu tenho que pegar outras cutscenes Eu não Eu vou encerrar esse episódio aqui Não dá gente, eu vou ter que salvar Eu sinto muito no próximo episódio Tá legal, calma Não, eu vou terminar o episódio por aqui Mas depois eu salvo Bom, é isso Muito obrigado por assistirem Eu mal vejo a hora do próximo episódio Vocês não fazem ideia Mas é Obrigado Até o próximo episódio Tchau Essa é a hora que eu começo a girar E a música fica mais alta E é a música que se faj acha que vai passar E a música que vai passar E é isso que vai passar E a possibilidade que vai passar